Oi, gente! Vim fazer um Get Ready With Me com vocês hoje. Hoje o Get Ready é só pra me arrumar mesmo, pra ficar pronta pro dia, que eu quero ficar bonitinha, estilosinha, pra gravar vídeo pra vocês. Eu não sei que roupa que eu vou usar, porém, eu só sei que eu quero usar esses acessórios. Ui! Recebi da loja que chama Infinix Brasil. É uma loja da Shopee, que tem vários acessórios, lindos, colarzinho, anel, pulseira, tem até óculos escuros, não tem de tudo, gente, sério. Eu fiquei completamente apaixonada por essa loja, vou mostrar tudo pra vocês e vai ser baseado nisso. Vou deixar o link aqui da loja pra vocês na descrição e é isso. Vão lá pra ver, porque é tudo essa loja. Vou arrumar minha cara primeiro, porque eu tô parecendo um capeta. Pronto, já me maquiei. Aí eu estava pensando que roupa que eu vou usar e eu só sei que eu quero usar essa calça aqui porque ela é a minha calça favorita do momento. Fiquei duas blusinhas da mesma cor, uma que é assim e a outra que é assim. Só que essa aqui, apesar de que eu acho que ela é mais bonita, eu já usei muito. Então acho que eu vou nessa aqui que eu quase não uso. Pronto, ó, ficou assim. Essa calça é linda demais. Agora vamos pros acessórios. Olha, nós temos essas opções, esses colarzinhos aqui. Essas pulseiras com certeza eu vou usar. Esse colar que eu acho maravilhoso. E esses anéis, que tem vários anéis, gente, juro. Acho que eu vou nesse, vou escolher uns anéis e umas pulseiras. Pronto, gente, coloquei esses acessórios aqui. Olha que coisa mais linda. Os colarzinhos e os anéis. Eu tô com esse trem aqui, gente, porque eu torci o meu pulso. Mas enfim, agora é só pra dar o toque final. Vou colocar meu bucket, que é da cor da blusa. Enfim, esse foi o look final. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desses acessórios, corre lá no site. Vou deixar aqui o link da descrição do site. Que lá só tem coisa maravilhosa, óculos, várias coisas. Vocês vão amar, tenho certeza. E é isso. Beijo!